Apeta principalmente a cabeça dos atletas, é o que a gente mostra agora em uma reportagem. Este é Michael Phelps, o mais premiado atletaolímpico da história. É daquele tipo de vida que muitos consideram ideal. Aí eu passo, quando ele resolveu contar, numa entrevista, como se sente nos dias atuais. A pandemia tem sido um desafio que eu nunca esperei. Com certeza, eu estou sempre no limite. Às vezes, eu tenho essa sensação avassaladora de que não aguento mais. Eu não quero mais ser eu. Este é o momento mais devastador que eu sinto na minha vida. Então foi só um desafio. Antes de completar a coleção de 28 galerias olímpicas, nos Jogos de 2016, o Léon começou a falar abertamente sobre os dramas que foram ótimos que inventaram a ansiedade, depressão, os atletas, as filhas, e assim passou a defender os tratos da saúde e a saúde das crianças. A aula de cima do campeão, o senhor agora está com a saúde. Uma outra sequência de pandemia que enfrentamos. Ele se organizou um diagnóstico que o psiquiatra Victor Schwartz diz que é preciso. Ele conta que atletas de Nietzsche vivem uma vida baseada em caritários e rotinas. Como tudo foi tirado deles, de uma hora para outra, a sensação é de medo. Pesa profunda. E assim, muitos problemas podem surgir. O Futebol faz parte de uma força tarefa, que o Boteu Olímpico, o Paralímpico dos Estados Unidos, criou para dar suporte psicológico aos esportistas, nesse momento de indecisão. O adiamento do Jogos de Tóquio, em 2021, tem como os perdidos, com filhas e planos em suspensão. Uma situação que se repete em várias línguas e modalidades. No Futebol, por exemplo, o Sindicato Internacional dos Jogadores Profissionais teve mais de 1.600 integrantes no mês passado. Excluiu que 22% das mulheres e 18% dos homens apresentam sintomas compatíveis com o diagnóstico de depressão. Os pesquisadores disseram que os dados representam um aumento assentuado em relação aos levantamentos anteriores. E aí, o cenário foi melhor. Tanto que a entidade, como a do Instituto Profissional Masculino, firmou o Descremio, parcerias com duas organizações especializadas em diagnosticar e tratar problemas de saúde mental. Atletas agora podem ter acesso desde as sessões de terapia até cursos de meditação. É algo que agrada, por maior ácido da modalidade. Roger Federer, toda a mais extensa televisão de taças de Siam, mencionou a preocupação com o tema numa conversa com o brasileiro do Estado Simples, no canal da rede social do Mido. O trabalho de mercado está sendo sumestimado em torno a esta situação da pandemia. É importante apoiar os outros aos outros. Eles estão vivendo algo diferente. O que eu tinha visto? Se a atleta já está com a vida ganha, experimenta essa angústia, imagina quem está tentando decolar na cadeira. É o caso, até nos Estados Unidos, de quem está nos esportes universitários, que estão sendo um caso apontas nas carreiras profissionais. Uma pesquisa neste mês, com 37 mil alunos atletas, mostrou que queixas em relação a algum tipo de problema com saúde mental aumentaram 150% em relação à meditória. Vitor explica que atletas estão sob um estresse imenso e estão pressionados. De problemas com o sono, até casos mais severos. De aceitar a depressão, mais cedo se buscar ajuda, melhor de substituir. Os profissionais estão atentos a esse tipo de cuidado. Sabem que uma mente sã também ajuda na performance atlética. Antes da interrupção por conta da pandemia, a NBA experimentaram um boom de meditação. Vários atletas passaram a usar a técnica, até durante os jogos, e agora podem ter benefícios fora da pandemia. A meditação é importante para atletas de alta performance, que agora não podem competir, para ajudá-los a lidar com situações como a atual. e aprender a lidar com novas emoções que surgem nesse panorama de inatividade. É exatamente o que ocorre com o brasileiro Raulzinho. De repente, o Filabelf e a Seven Sixers estão à espera de uma definição sobre o futuro da vida. Muitas vezes você acha que você está bem, porque os alimentos se necessitam, mas a sua cabeça não está calma, não está focada, não está positiva. Acho que tudo isso que você está fazendo, às vezes, não adianta de nada. O que é isso que está claro, e também os outros caminhos para buscar ajuda. O mais importante agora é que esse não é mais um tema tabuco. E atletas entenderam que não precisam ser de rumores resilientes o tempo todo.